A gente tem discutido sobre a nova política de conteúdo local. Primeiro, falar que nós, já há algum tempo, a gente vem discutindo, tentando defender os interesses da indústria nacional, tentando melhorar a competitividade da indústria de exploração e produção de óleo no Brasil, que é um compromisso nosso, vocês têm acompanhado, da melhora do ambiente que o governo brasileiro vem realizando, com as medidas que já adotamos no ano passado e medidas que vamos tomar esse ano, ano passado com a votação da lei do pré-sal, com a votação no CNP da questão da unitização das áreas e as últimas duas pautas nós avançamos hoje com o fechamento da questão de conteúdo, da política de conteúdo local, de conteúdo nacional, que vem para os novos índices, novos patamares, no entendimento de que, com esses novos números, que foi chegado em comum consenso aqui, não tem vitoriosos nem vencidos, foi uma proposta construída a quatro mãos, entre MEDIC, MME, Fazenda e Casa Civil e Planejamento, de podermos, de fato, chegar a esses novos números que eu vou relatar aqui para vocês. Mas, independente dos percentuais, e a Fazenda vai ter a oportunidade de falar, a MEDIC também vai ter a oportunidade de falar, de que há um consenso de que, com números e percentuais mais realistas, a gente vai ter, de fato, a oportunidade de dar um novo dinamismo à indústria de contratação nacional, a números, como eu falei, reais, onde a gente foge da política de waivers, que muitas vezes não se concretiza, seja pelas multas, seja pela inexequibilidade dos valores cobrados e da insegurança que causam as empresas. Então, para as áreas terrestres, a gente vem para um percentual obrigatório de conteúdo nacional de 50%. Na questão do mar, que é onde deu a maior parte do debate, a parte de exploração, a gente vem para um conteúdo local mínimo obrigatório de 18%. Na construção, a gente vai passar para vocês depois o release, com o que era, com o que veio, é tudo detalhado. Na construção de poços, a gente vem para um número de 25%. Sistema de coletas e escoamento, 40%. E as UEPs, que é Unidades Estacionárias de Produção, os FPSOs, o número de 25%. Tem, com essa redução do número na média, depois a gente detalha, Valdo, para vocês, mas é uma redução de aproximadamente quase que 50% dos números. Então, a gente entende que, tendo em vista dessa nova política, Igor aqui vai detalhar a questão das multas e da questão do waiver, mas com esses novos números, nós estamos indo, então, para a realidade onde não mais terá a presença do waiver. O número estipulado pelo governo, que vai ser, possivelmente, em março, aprovado numa reunião extraordinária do CNPE para os próximos leilões, são números mesmo que têm que ser perseguidos pelas indústrias de exploração e produção, para que a gente obtenha esses percentuais de produção aqui no país. No nosso entendimento, evidentemente, que sempre tem pessoas que querem mais e pensam diferente, isso a gente respeita, mas é um número importante, tendo em vista a qualidade dos ativos que o Brasil vai colocar em leilão nesse ano de 2017, de que vai, de fato, dar um outro ânimo à indústria de óleo, gás e offshore naval no Brasil. Não, é uma política agora do governo, evidentemente que política... Não, na verdade, veja só, a rodada de maio, que é a rodada terrestre, não tem conteúdo local, porque já é um percentual bastante alto. A rodada de junho, que é a segunda rodada, ficou decidido pelo CNPE de que vai se seguir o político de conteúdo local da rodada da época do campo adjacente, que foi lá atrás. Então, isso aqui vai valer esse ano para a rodada de setembro, que é a 14ª rodada, e para a 3ª rodada do pré-sal, que está prevista para acontecer em novembro. E, evidentemente, daí em diante, a ideia é que se siga com essa política. É março, junho e novembro. São quatro rodadas. Vale para setembro e novembro. Não, as quatro rodadas são essas, mas as regras, essas regras novas, valem para as rodadas de setembro e novembro.